E aí pessoal, Zé Meia Cancha Esse aqui é um save que eu tô com a Seleção Brasileira e com o Chelsea O nome desse vídeo é Ressuscitando a Seleção Brasileira Eu tô aqui, eu demiti, vou mostrar aqui pra vocês meus funcionários Eu demiti o treinador da Seleção Sub-20 E eu assumi o comando da Seleção Sub-20 também, além da Seleção Principal Eu ainda tô montando aqui o meu staff, eu não demiti ainda os preparadores que eu pretendo demitir Pra trazer um time novo de preparadores Eu tô aqui com a Seleção Sub-20, no plantel aqui da Seleção Sub-20 E eu tô com esse esquema tático aqui, é um desenho tático Esse aqui é da Seleção Principal, deixa eu botar aqui o da Seleção Sub-20 Eu tô com esse esquema tático aqui O meu lateral seria o Jorge, mas como o Marcelo se lesionou aqui pela Seleção Brasileira Eu coloquei o Jorge na Seleção Principal Eu quero que eles tenham sequência, eu quero que os jogadores saiam da Seleção Sub-20 E vão pra Seleção Principal Então aqui tem jogadores de 20 anos já Tem o Caju, tem o Wallace O Wallace que é zagueiro do Mônaco Que eu preciso desenvolver mais ele Ele tem aqui 14 de cabeceio, 13 de desarme, 12 de marcação Tem atributos psicológicos que ainda precisam ser desenvolvidos Ele tem só 20 anos E tem aqui os atributos físicos também Que ele já tá bem desenvolvido aqui de aceleração É um zagueiro rápido A Seleção Brasileira também tá jogando com a defesa alta O equilíbrio dele também é bom A força, a impulsão e a velocidade também Os outros vão desenvolver também com o tempo E a determinação dele é 14 É uma determinação razoável Então eu posso esperar aqui que esses atributos vão ser bem desenvolvidos Tem outros jogadores aqui de 20 anos também Tem o Matheus Biteco aqui do Hoffenheim Se eu não me engano ele era do Grêmio Era, era do Grêmio O Hoffenheim contratou Matheus Biteco que ele é um volante Mas eu vou botar ele nessa posição aqui como meio campista de área a área Ele também tem atributos físicos bons Tem sem bola aqui bom também A visão de jogo também é boa Apesar de ele ser um jogador com uma característica mais defensiva Ele tem aqui o desarme bom também A marcação que tá evoluindo também Eu vou continuar observando esse jogador Vou manter ele aqui na minha seleção sub-20 O Recife também Olha só aqui, ele tem 20 anos Joga como meio campista recuperador de bola Na posição de volante Ele tem 15 de marcação, 16 de desarme Tem atributos psicológicos aqui de Atecipação, bravura, concentração, determinação, índice de trabalho O posicionamento, o trabalho em equipe também dele é bom A resistência dele é boa Tem outros atributos físicos ali pra evoluir também Ele é do Flamengo e ele tá emprestado Para essa equipe aqui da Liga Turca Deixa eu ver os outros jogadores de 20 anos que eu tenho aqui Tem o Otávio do Victoria de Guimarães também Ele era do Internacional de Porto Alegre, se eu não me engano Ele é do Porto, tá emprestado para o Victoria de Guimarães É um jogador muito bom também Tem aqui atributos de técnica, bom Tem atributos de determinação também Ou seja, ele vai evoluir bastante A imprevisibilidade dele é boa também O trabalho em equipe não é Nem o índice de trabalho Mas ele é imprevisível É um jogador que tem imprevisibilidade boa Tem uma criação boa também Uma criatividade boa Então esse atributo aqui Ele compensa ali a falta de trabalho em equipe E de índice de trabalho Porque ele é um jogador mais individualista Ele também tem uma agilidade boa Tem aceleração boa, velocidade boa É um jogador aí de 1,71m Que joga tanto na posição de meio atacante Quanto na posição de atacante E desenvolve perfeitamente as duas Na função de camisa 10 Tem outro jogador de 20 anos aqui Que é o Birubiro Ele era do Fluminense E vamos analisar aqui o Birubiro Ele tem um drible bom também A imprevisibilidade também dele é boa Pode ver que ele é um jogador mais individualista também O posicionamento dele não é muito bom Mas os atributos físicos aqui Ele tem aceleração, agilidade Resistência e velocidade boas também Que vão evoluir A determinação dele não é tão boa Eu não sei se é um jogador que eu vou chegar a promover Para a seleção principal Mas eu achei interessante mantê-lo aqui no radar Da seleção sub-20 E por último aqui de 20 anos também Tem o Carlos Esse aqui é o jogador do Atlético Mineiro Eu tenho uma carreira com o PSG Que vocês podem acompanhar também No canal E se eu não me engano O Carlos nessa carreira Ele foi contratado pelo Bayern De Munique E ele tem atributos excelentes também Ele conseguiu se desenvolver bastante Aqui ele tem aceleração boa O condicionamento físico natural dele já é 18 Com 20 anos A resistência e velocidade dele também Obviamente vão aumentar Porque ele tem uma determinação boa também A técnica dele é boa A cobreça de pênalti também é boa A finalização também tende a evoluir Então é um jogador que eu vou Que eu vou manter aí também no radar Embora ele já tenha 20 anos Esse aqui sim eu posso promover aí A qualquer momento para a seleção principal Tem jogadores aqui no plantel principal Também aqui no plantel principal não Escalados né Para a partida Tem o Jajá que é do Flamengo Mas está emprestado para o Macaé Eu gosto dele Eu tenho uma carreira com o Flamengo também Ele costuma ser titular da minha equipe Ele não tem atributos ainda totalmente desenvolvidos A determinação dele não é tão boa assim Mas é um jogador de 20 anos Que está em idade de jogar na seleção sub-20 Então eu vou mantê-lo por enquanto aqui no meu plantel Também não é um jogador que com certeza eu vá promover para a seleção principal um dia Tem também aqui o Wallace do Grêmio Marcação 15 Desarme 15 Desarme 15 Atributos físicos excelentes Os psicológicos dele aqui também já são excelentes atributos É um volante do Grêmio Que eu vou manter Esse sim provavelmente eu vá promover para a seleção principal E tem o Emerson também do Botafogo Que também tem 20 anos Que é um zagueiro que tem técnica né Eu acho muito importante ter pelo menos um zagueiro com técnica Que aquele zagueiro é o defensor com bola Que começa a distribuir o jogo aqui de trás É o zagueiro que joga também Eu gosto de ter um zagueiro que joga A concentração dele é muito boa Então Essa técnica aliada com a concentração é bom Porque as vezes o cara tem só técnica e não tem concentração Na zaga Aí ele vai dar um drible Erra Toma o gol Então ele tendo a concentração Ele vai Ele vai poder usar esses atributos técnicos De passe Com uma maior concentração E com menos erro Eu avalio dessa maneira Esse atributo de concentração Atributo psicológico O posicionamento dele é muito bom Para um zagueiro isso é excelente É importantíssimo Um zagueiro de 20 anos com posicionamento 15 É muito bom Com a concentração 15 também é muito boa A antecipação dele também é muito boa Ele tem atributos físicos também de aceleração Agilidade também que são bons A velocidade tem de aumentar também A marcação já é 13 E o desarme não é tão bom assim Mas ele é um zagueiro que tem uma função aqui Bastante técnica Então eu vou mantê-lo aqui Vou prestar bastante atenção nele Também não é um zagueiro muito alto E talvez até ele seja usado também Às vezes na lateral aqui Que ele desempenha bem a função de lateral também Esses são os jogadores de 20 anos que eu tenho Eu avaliei a maioria aqui Tem o Caju também Que é do Santos Ele tem atributos físicos que são muito bons Agilidade Condicionamento físico natural Resistência Velocidade também dele é muito boa O drible dele é bom Ele é um lateral Pode ver pelos atributos Que ele tem bastante função ofensiva também Eu não sei se é um jogador Que eu vá promover futuramente Para a equipe principal Porque já tem o Jorge também Tem o próprio Marcelo Que ainda está novo também Está lesionado Não vai jogar o Super Clássico das Américas Contra a Argentina Eu comecei avaliando primeiro aqui A seleção sub-20 O meu goleiro é o Jean Do Bahia Ele já tem bons atributos Embora tenha 19 anos A bravura dele é muito boa A imprevisibilidade dele é boa também E tem outros atributos aqui Que vão aumentar De acordo com o tempo também Esse João Pedro aqui do Palmeiras 18 anos Eu achei ele excelente Ele já tem marcação 14 A técnica dele também Tende a melhorar bastante Os atributos físicos dele são bons A agressividade dele é boa O desarme dele vai melhorar também Ele é um lateral Um lateral que marca Um lateral que sabe marcar E isso está bem raro No nosso futebol brasileiro Então Esse aqui provavelmente Um dia eu vá promover Para a seleção principal também Pode ver Tem jogador aqui de 18 19 anos 18 Sempre nessa faixa De 18 a 19 anos Então São jogadores que eu posso ter aí Pelo menos por 10 anos Na seleção brasileira Eu vou tentar manter Sempre essa lista aqui De jogadores Então 10 anos de seleção Pelo menos Até uns 30 anos Ainda dá para Dá para convocar Dependendo das competições Que eu vá ter Vai ter Copa do Mundo em 2018 Vai ter ano que vem Vai ter a Copa América Que vai ter as Olimpíadas também Eu quero montar um time forte Para as Olimpíadas Os clubes europeus Já estão de olho Nesses jogadores Aqui tem o Benfica O próprio Chelsea De olho no Wallace O Emerson também Desperta interesse Do Chelsea Que é a equipe que eu estou treinando Eu quero ter um zagueiro Eu quero ter um zagueiro também Que joga com a bola O João Pedro Também já está despertando Interesse do Milan Então para mim Quanto mais cedo Esses jogadores Forem para a Europa E começarem a jogar O futebol europeu Melhor Tem o Jean aqui Que também Ele tem interesse Do Benfica E do Sporting também Tem o Romulo Que tem interesse Do Benfica Além do interesse Do Chelsea também Então Eu quero ver Esses jogadores Na Europa O mais rápido possível Ou em grandes clubes brasileiros Jogam todos Em grandes clubes brasileiros Alguns estão emprestados Para clubes menores Mas Eu quero que eles Se desenvolvam bem E que eu possa Promovê-los Para a equipe principal Quando precisar E usá-los também Nas Olimpíadas Que vai ter No próximo ano Esse aqui Eu já mostrei para vocês O meu esquema tático Que eu estou com A seleção brasileira Sub-20 Estou com esse tridente Ofensivo Com o Mal Com o Gabriel Barbosa E o Kennedy O Kennedy O jogador do Chelsea Tenho esses dois Meias centrais Aqui O Andrés Pereira E o Jajá O Wallace De volante O Marlon E o Emerson Na zaga O João Pedro Na lateral direita O Jorge Na lateral esquerda Mas está cedido Para a seleção brasileira Para o Superclássico Das Américas Eu tenho aqui O calendário Sub-20 Eu vou fazer Um amistoso Contra a Belize Sub-20 Contra o Kuwait Sub-20 também Peguei duas seleções Razoáveis Porque vai ter competição Nos próximos anos Então eu vou começar A entrosar a equipe Para aumentar também O moral e a confiança Dos jogadores Com equipes De menor reputação Aqui eu vou jogar O Superclássico Das Américas Com a Argentina Eu vou mostrar aqui Para vocês do Chelsea Vou botar aqui O Olheiros Aqui a ferramenta De Olheiros Vou mostrar a lista Preferencial Que eu criei Aqui Carregar a lista Preferencial Zé Meia Cancha Jovens Promessas Brasil Isso aqui Eu fiquei um dia inteiro Pesquisando jogadores Vendo vídeo no Youtube Enfim Pesquisando aqui No próprio jogo Também Com Olheiros Coloquei os meus Olheiros Do Chelsea Para avaliar Cada jogador E eles deram aqui O feedback Esse aqui É recomendação do Olheiro Para contratação No caso Então Isso aqui pode variar De Olheiro Para Olheiro E também Os que não estão Tão altos assim Eles podem aumentar Com o tempo Porque isso aqui Avalia O momento Isso aqui É a recomendação Do Olheiro Para contratar Então nesse momento Ele recomenda Que eu contrate O Jorge O Danilo O Wallace O Thiago Maia O Carlos O Lucão O Marlon O Caju Até esses aqui Com 4 estrelas E meia Que ele recomendaria Eu contratar Nesse momento Ou seja São jogadores Que nesse momento Já tem uma boa condição De ser contratado Por uma equipe Do porte Do Chelsea Por exemplo Esses aqui Nem tanto Mas isso aqui Vai aumentar com o tempo Pode ver São jogadores mais novos De 19 anos Tem esse aqui De 21 anos Que o Adrian Está emprestado Para o Nantes Do Flamengo Também Mas tem outros jogadores Aqui que vão evoluir Com o tempo E que aí sim Vão passar a ser Mais recomendados Pelo olheiro Do que são agora E se eu colocar Outro olheiro Para avaliar Os mesmos jogadores Pode ser que venha Outros resultados também Mesmo porque O olheiro Que eu coloquei aqui Para avaliar Os jogadores Do Brasil Das promessas Ele não é um olheiro Que tem especialidade No Brasil É um olheiro Que tem especialidade Na Inglaterra Mas é um olheiro Que tem bons atributos De avaliação De potencial E avaliação De condição De jogador Então Que avalia bem A capacidade E avalia bem O potencial Embora não seja Especialista no Brasil Eu quero contratar Um olheiro brasileiro Um olheiro bom Brasileiro Mas no momento Eu não consegui Contratar nenhum ainda Porque eu preciso Ganhar alguma competição Eu estou em primeiro Aqui no campeonato Do campeonato inglês E estou também Já sorteado Aqui a Champions League Ganhei a Supercopa Da Inglaterra E eu quero aumentar O moral e a reputação Da equipe Para eu poder trazer Olheiros brasileiros Para o meu clube Para avaliar melhor Jogadores da seleção brasileira Essa é a seleção sub-20 Essa é a lista preferencial Que eu criei Eu vou ver se eu consigo Colocar ela disponível No Steam Para download Tem como colocar ali No workshop Do Steam Eu vou ver se é possível Fazer isso ainda hoje E eu avaliei com vocês Aqui a seleção brasileira Sub-20 As instruções A equipe São as que eu costumo usar Nas minhas equipes Superposição Jogar a partir da defesa Jogar pelo meio Defesa alta Também Que são As características Dos times Dos A meia cancha Então tá pessoal No próximo vídeo Eu vou avaliar A seleção brasileira O nome desse vídeo E do próximo São Ressuscitando a seleção brasileira Eu vou mostrar pra vocês A escalação Vou mostrar pra vocês A equipe de funcionários Que eu vou contratar E os resultados Também das partidas Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau Obrigado.